Nós estamos falando sobre o Filho do Homem que se há de manifestar. Revelado, o Filho do Homem. Deus em carne humana. Deus desceu. Te chamou. Se Ele tivesse dito venha. Se Ele olhou para a Babilônia e disse saia da Babilônia. Se Ele tivesse feito isso, todo mundo budista, católico, anglicano, todos estariam na mensagem. Mas Ele disse saia dela, povo meu. Aleluia. Oh, aleluia. Obrigado Senhor. Glória a Deus. O profeta disse. Quando Jesus estava lá no sepulcro, no cemitério que Ele veio ressuscitar Lázaro. Ele disse, se Ele tivesse dito sua saia, todo morto naquele cemitério ressuscitaria. Mas Ele só veio para aquele que tinha família com os bichos. Aquele que tinha relação sanguínea. Aquele que veio dos mesmos lombos. Então Ele disse, Lázaro. Come for. Saia para fora. Aleluia. Todos os demais ficaram. Lázaro ouviu seu nome ser chamado. Quando ele me chamar, eu responderei. Você tem respondido essa noite? Quando você ouviu sua voz, eu responderei. Aleluia. Aleluia. E é por isso que você está aqui. Você ouviu seu nome sendo chamado. Ele estava debaixo daqueles selos. E quando ele estava pregando aquela palavra. Aprendendo o mistério. Você começou a ouvir direto da sua teofania. E você começou a reconhecer. Como o profeta fez. E deixou o filho de Charles e ela abrindo. Aleluia. Você começou a reconhecer quem é o seu verdadeiro Pai. Aleluia. Glória a Deus.